A TCM foi lá acompanhar a Copinha Sub-15 do Raizão e chegou ao fim no último sábado, com muita disputa e bola na rede. No fim de semana, Eifa e TCM Peixeirão fizeram a final do Sub-15, no Raizão. No primeiro tempo, a equipe do Peixeirão criou mais oportunidades, mas pecou na hora de concluir. No segundo tempo, o jogo ficou mais equilibrado. O Peixeirão até começou pressionando, mas foi o Eifa que abriu o placar. Cauã cobra falta na área, a defesa não consegue afastar e Arthur finaliza para a rede. No lance seguinte, por pouco, não acontece o gol de empate. E valeu o ditado, quem não faz, leva. Após novo vacilo da defesa do Peixeirão, Cauã aproveita e bate no canto, 2 a 0. Destaque da final, Cauã, cobrando falta com estilo, marcou o terceiro gol do Eifa. Sentimento muito feliz, muito grato por ter ganhado essa partida. Muito grato por tudo que o professor falou, a gente conseguiu impor em campo. E foi isso, foi uma partida difícil, mas nós levou a melhor e é isso. O resultado foi jogado dentro de campo, as duas equipes qualificadas, acho que as duas melhores que tem nessa competição aqui. Em torno do futebol que aconteceu, o time deles dominou o primeiro tempo, chegou mais, finalizou mais, só que a gente foi competente. Na hora que a bola chegou, a gente fez os gols. Quando a gente fez os gols, automaticamente meu amigo Demi teve que abrir o time e aí foi onde eu acertei. E o time da gente foi lá e fez os gols e a gente saiu campeão, graças a Deus. A gente teve muita chance no primeiro tempo, mas a gente não aproveitou. E quando a gente menos esperou, levou um gol, aí o time desanimou. Mas segue bola e bora pra frente. Nós fizemos esse campeonato aqui com seis equipes, equipes aqui de Mossoró, como também a equipe da Serra do Mel. Uma competição muito bacana, onde envolveu jovens de 13, 14, 15 anos. Hoje tivemos a final do sub-15 e mais cedo também tivemos a final da categoria sub-13. Hoje tivemos a final do sub-15.